agora começando mais um tutorial para você que tem a rede social dub para você postar um depoimento para amigos vamos lá você está na sua página principal da sua foto do lado contrário está seus amigos você vai clicar em ver todos abaixo da lista de amigos aí você vai escolher um amigo ou amiga você vai clicar em cima da foto dessa pessoa no nome da qual eu fiz agora aí você vai aqui embaixo na abaixo da foto você vai até escrito depoimento aí vai ter escrito ali no caso que o outro depoimento para as pessoas deve aparecer ali aí você vai aqui em cima escrever o depoimento meu depoimento não vou escrever não botar um scrap tá você vai aqui agora você vai no site no meu caso eu vou é um scrap tá eu vou colocar ali com depoimento você vai no site que tem depoimento tá aliás um scrap de acordo que você queira então eu estou aqui no site scrap online.com.br eu gostei desse aqui copiar o código html do mesmo jeito que você fazia corkut tá copiar esse aqui tá e seja um ótimo fim de semana onde há fé amor onde há amor a paz onde há deus a nada falta agora vai lá na página da pessoa você já copiou você clica aqui né tá escrito escrever o depoimento você vai clicar html vai colar aí dentro tá mouse direito aliás mouse esquerdo direito colar então vai clicar html a imagem já tá ali você pode cortar apagar esse comercialzinho aqui tá e clica em postar e clica em postar dente lindo hein aí vamos lá já postei os depoimentos já está lá na página dela da pessoa ficou perfeitinha aí você não sabia como postar o depoimento para amigo do do seu social dub agora já sabe se você quiser escrever não gasta em site não vai só escrever gostou da dica aí obrigado por ver se tiver outro link no final aí clique aí para você ver outro vídeo legal aí tchau essa rede é bem parecida com orkut tá social dub tchau 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 tchau